E aí galera, beleza? Salve, salve, montando os trincas. Vou botar aqui rapidinho. Galera, hoje o vídeo aqui, beleza? Vai ser pra, vamos dizer assim, marinheiros de primeira viagem, né? Que tá aí com a... com o sonho de reprodução, né? De trinca-ferro, com a vontade, com o desejo de tirar os seus filhotes. Primeira vez, né? Tá com a sua fêmea aprontando ela aí, seu macho também. Não sabe qual é a procedência da sua fêmea. Quando eu falo não sabe a procedência da sua fêmea, não é que seja de algo errado. É os costumes, as manias, né? Que fêmeas vêm aprontando. Pelo menos, eu sempre falo o seguinte, no meu conhecimento, fêmeas que têm manias, quando você já fez de tudo, né? Que não adianta, que não tira. Você tem como fazer o quê? Uma adaptação e driblá-la, né? Aquelas manias. Eu, particularmente, eu tenho em casa fêmeas reprodutoras. Porém, eu tenho uma, uma fêmea, a Alcione. Ela é barriga de aluguel. Quando eu falo barriga de aluguel, é o quê? Ela faz postura pra outras fêmeas, como se diz? É chocar os ovos dela, beleza? Quando não, eu levo pra chocadeira, né? Então, muitas das vezes, é bom você ter aquele item, aquele objeto, né? Aquilo que vai te ajudar na reprodução. Você ter antes do que você pegar e passar por alguma dificuldade, algum problema, algum empecilho, né? E depois ficar correndo atrás. Coisas simples, porém, de boa serventia. Eu também já fiz uma vez no vídeo aí. Só que tá chegando inscritos novos aí e uma galera me perguntando aí sobre reprodução. Tem fêmeas que têm histórico quebra-ovo, tem fêmeas que não têm histórico quebra-ovo. Então, você não sabe mais ou menos, né? Qual vai ser o proceder? Tem primeiras posturas que a fêmea faz, que ela coloca o ovo e come, joga no chão, entendeu? Principalmente filhotas, principalmente filhotas, beleza? Então, você tá vendo aqui, ó, que é um ninho normal, beleza? E você vai fazer o quê? Adaptação, que é um coletor de ovos, beleza? É um coletor de ovos. Como assim, montanha? É um coletor de ovos. Às vezes, você tem sua fêmea e você sabe que ela é bagunceira. Ela é arteira, existe costumes e manias, beleza? Quando eu falo o seguinte, costume é uma coisa que, às vezes, a ave não está adaptada àquele manejo ali, tá? E que você vai tentando descobrir. Agora, quando é manias, tá? Dificilmente você tira manias de fêmea. Eu sempre falo isso, né? É, você tem como fazer um drible, beleza? Na sua reprodução, nas suas fêmeas aí. Então, vamos lá. Eu vou trazer pra vocês aqui, ó, um coletor de ovos. Tem o ovo, o ninho, correto? Tem aqui um potinho, candeta, ele foi guiando ali pra... Pra... Tá enfermando ali com não sei o quê. Ó. Então, galera, tá aqui, ó. Eu vou precisar do ninho. De um potinho, né? Aqui é o potinho de papinha que eu alimento os filhotes. Eu não jogo fora quando eu... Deve ter um montão lá em casa, lá. Eu sempre vou guardando, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Ele fechado, beleza? Ele aberto. E você vai precisar aí fazer um ovozinho de indês. Esse aqui eu não comprei, beleza? Esse aqui eu fiz em casa, o ovo de indês. E geralmente a gente vai comprar um ovo pra trinca-ferro. Muitas das vezes você não consegue achar um indês. Até acha. Mas é difícil você achar um ovo de indês do tamanho do ovo original de trinca-ferro. Às vezes você acha um pouquinho menor, né não? E tá um pouquinho mais claro, beleza? Quase branco. Tem fêmeas que... É... Estranha, beleza? Quando você faz alguma adaptaçãozinha e tal. Esse aqui eu fiz de Durepox. Tá vendo? Misturei, fiz e peguei... É... Tampinha... É... Esmalte de unha. Mesmo pintei ele aqui, ó. Então você vai precisar aqui do ninho. Correto? De uma tesoura. Beleza? De um... De um potinho. E do ovo. E... Ou tanto uma agulha com linha. Ou então um fiozinho de cobre fino. Vou te mostrar pra que vai servir isso aqui. Pra você depois passar e implantar. Tá bom? O coletor que vai ficar assim. Beleza? Aqui o meu eu já cortei. Ó, tá vendo aqui, ó. É, aqui é assim. Ó, tá vendo? Eu já cortei ele, ó. Tá vendo? Mais uma vez. Eu vou botar e vai cair. Vou preparar aqui pro vídeo não ficar muito grande. Depois eu trago pra vocês como que vai ficar pronto. Beleza? Lembrando aí que eu não aconselho a você fazer um coletor de ovos com aquele ninho de corda, não. Porque quando você cortar aqui embaixo, as cordas, conforme ela é enrolada, ela vai ficar frouxa. Vai ficar bambu. Você não vai conseguir driblar aquilo ali. Beleza? Então, ó. Conselho você fazer no ninho desse aqui, ó. Que você cortou e tá de boa. Beleza? Já volto já, galera. Um abraço aí. Falou? Aí, galera. Fim com mais um pedacinho aqui. Tô tentando enxugar o máximo pra não ficar grandão o vídeo. Tá vendo aqui, ó. Como eu falei, o ninho tá furado. Aqui é a tampinha, ó. Eu furei a tampinha. Tá vendo? Ela já vai encaixar aqui. Ó, tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Um ovo de trinca-ferro passa aqui. Você deve tá achando por aí. Que tá muito... Muito grande aí. Mas não tá não, tá? É porque a câmera pega assim mesmo. Beleza? E aqui, ó. Eu usei isso aqui pra poder furar. Tu pode furar do jeito que você quiser aí. E tal. Tá vendo, ó. Como é que tá aqui, ó. 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 Furado em volta aqui. Aqui eu vou usar... É igual eu falei, ó. Tá vendo aqui, ó. Vai ficar assim, correto? Vai ficar assim. Aqui eu vou usar uma linha pra fazer uma costura. Tá bom? A montanha. Eu posso colar também. Beleza. Tu pode colar também. Eu não tenho cola aqui, não. Pode colar. Beleza? Tá vendo? Vou parar mais uma vez daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Tranquilidade? Pra mostrar pra vocês aí. Beleza? Como eu vou fazer... Ó. Lembrando aqui, ó. Rapidinho. Tá vendo aqui, ó. Lembrando aqui que eu tirei um pedacinho aqui do... Do plástico aqui do... Do plástico aqui da tampa. Beleza? Daqui a pouco eu já volto aí. Aqui, ó. Ó. Rapidinho. Ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Beleza? Opa. Ó. Vai ficar assim. Daqui a pouco eu volto aí. Guarda aí. Guarda aí. E aí, galera. Beleza? Agora voltei. Então, finalizando aqui, né? O vídeo mostrando pra vocês aí. Ó. Então, galera. Aí, pra finalizar... Finalizando, né? Tá vendo aqui, ó. É... Costurei. Beleza? O... O... A tampa do potinho aqui. Tranquilo? Igual. Vim com a linha aqui fazendo... Fazendo malabarismo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Como é que tá? Outra coisa, galera, ó. Tá firme. Firme. Entendeu? Ó. Só claro que se você mexer... Pô. Querer tirar, tu vai tirar. Entendeu? Então, ó. Aí, fica aqui, ó. Ó. Beleza. Olha como é que ficou o coletor de ovos aqui. Lembrando aqui, tá, galera? Ó. Detalhes que você pode tá driblando aí. Tá? Lembrando aqui, ó. Dentro do potinho, você pode colocar... É... Um pedaço de espuma. Beleza? Isso aqui é um pano aqui que eu limpo aqui. Como se fosse uma espuma, ó. Ele vai ficar lá embaixo, ó. Beleza? Ó. Como é que ele vai ficar, ó. Tá vendo? Tá bom? Lembrando aí, tá? Eu não aconselho colocar pra cima do meio, não. Eu aconselho colocar do meio pra baixo aqui. Porque tem fêmeas assim como a Oceone. Ela é muito curiosa, tá bom? Ela fica botando a cabeça lá dentro da... Aqui dentro pra tentar pegar. Beleza? Aqui, ó. Então, vai ficar assim, beleza? Tá? Tu vai pendurar na tua gaiola. A fêmea colocou o ovo. Vai pegar, ó. Ó. Cadê o ovo? Tá lá dentro, lá, ó. Tá vendo? Ó. Tá lá dentro. Beleza? Mais uma vez. Beleza? Lembrando aí, ó. Coletor de ovos. Tranquilo? O ovo tá aqui. Ela vai colocar... Como, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Opa. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó. Tá vendo aqui, ó. Ela fica... É porque eu tô tentando mostrar pra vocês. Ó. Jogar devagar aqui, ó. Ela vai cair aqui, ó. Ó. Tá vendo? É porque tá virado, galera. Tá vendo? A intenção do ovo é isso aqui, ó. Vai ficar tranquilo na gaiola, ó. Cadê? Tá lá embaixo. Aí você vai fazer o quê? Só você colocar outra coisa aqui. Uma observação legal pra vocês aqui. Coloquem um ninho, tá bom? Próximo ao passador em cima do voador. Não tem? Geralmente aquelas criadeiras tem um passador em cima, tu vai colocar aqui. E tem a portinha embaixo, beleza? Não aconselha colocar lá na... Tipo assim, na parede da gaiola. Pra você não levar a mão lá. Beleza? Pelo menos eu indico aqui, tá? O correto de colocar ninho é na parte da frente da gaiola. Onde você coloca aquela telazinha protegendo. Beleza? Colocou aqui, o que é que acontece? Tu vai pegar a portinha por baixo, onde tem a fácil acesso. Não precisa tirar o ninho do lugar. Colocou um. Vai lá, ó. Ó. Beleza? Retira o ovo. Coloca dentro de um potinho de albiste. Depois volta com o ovo vazio. A montanha, ela não vai colocar. Dificilmente ela não coloca se não vê um outro ovo. Ela vai colocar de novo sim. Beleza? Isso daí, lembrando, galera. Isso é quando se tem fêmeas que tem costumes, manias, tá? Mais uma vez, recapitulando aí. Existem costumes, manias, que você não consegue tirar da sua fêmea. Você consegue driblar. Beleza? Isso daí que é o emocional da reprodução. Tá bom? Ah, não vou passar minha fêmea porque minha fêmea bebe ovo. Quebra ovo, não bota no ninho. Galera, tudo tem uma adaptação. Às vezes você... Uma das melhores fêmeas de fibra, né? É aquelas que às vezes come um ovo. Só que você tem que driblar. Porque assim... Que não vou falar todos, não. Porque é que muitos criadores têm em casa aí... Segundo plano. Um coletor de ovos. Uma chocadeira. Nem tudo é flores. Tem fêmeas que é rebelde. Tem fêmeas que é tranquilinha. Tu tira o ninho da gaiola, ela vem... E tu anda no quintal, ela não sai de dentro do ninho. Beleza? É isso aí, Montanha dos Trincas. Muito obrigado pela moral. Espero... Ah, tá. Pera aí, desculpa aí, galera. Tá. Eu peguei e botei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó como é que vai ficar, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é como se fosse um voador. Tem erro nenhum. Belezinha. Tranquilinho. Ah, igual eu falei com vocês. Depois vocês vão lá. Botou o primeiro ovo. Você vem aqui, ó. Só desenroscar aqui. E retirou. Depois coloca de novo. Beleza? É isso aí, galera. Montanha dos Trincas. Rumo à reprodução. Tá bom? Tá aí batendo na porta. Embora existe alguns empercilhos aí, né? Mas o Montanha não desiste, né? E vamos que vamos. Tô aqui pra ajudar você a tirar o seu filhote. É o que eu falei. Dependendo de mim, tu vai tirar o seu filhote. Sim. Você que é primeiro... Mareiro de primeira viagem. Você que já vem tirando, só que tem algumas dificuldades. Tô aí pra mostrar vídeos na prática pra vocês. E mostrar o meu plantel, meus filhotes, da minha reprodução. E vamos que vamos. Um abraço aí, Montanha dos Trincas. Valeu!